Bom dia, boa tarde a todos. Hoje eu vou misturar um pouco das coisas programadas para falar hoje, da sonoridade. Hoje, indo, o que eu vou falar amanhã, já vou adiantar. Já que vamos falar, então, da relação entre a música e a dança, não só no barroco, mas como hoje, que é o que me interessa, ver toda essa relação e como podemos questioná-la. Na época barroca, na França, pelo menos fala-se desse casamento entre a música e a dança. Amanhã, vamos falar desse casamento histórico, oficial. E hoje, vou falar do meu casamento íntimo. Muitas vezes, para mim, o ponto de partida de uma criação é a música. Como eu disse na semana passada, minha relação com a música vem dos meus pais. E, sendo assim, eu ouvi música na minha vida desde os primeiros dias. Então, é verdade que são as músicas que me dão vontade de dançar quando eu era um pequeno e uma pequena filha. E foi justamente essa música que me deu vontade de dançar desde que eu era bem criança, ainda um bebê. E o bonheur de trabalhar na dança barroca foi chegar a poder encontrar as músicas que eu amei mais. E a felicidade desse encontro com a música barroca foi que ele me deu a oportunidade desse encontro, justamente, com a música que eu gostava mais. Então, essa foto foi feita no estúdio durante uma criação. Essa foto foi feita no estúdio durante uma criação. Essa também. E é normal, para mim, o trabalho com a partida musical. E para mim é normal esse trabalho feito primeiramente com a partida musical. Mesmo que tenhamos falado de espaço durante todo o tempo, é essa relação do espaço com a música que me interessa. Mas, podemos pensar esse rapport como algo de muito cloisonné, de muito refermado, ou, ao contrário, como algo de muito ouvert. Mas, podemos falar dessa relação de uma forma muito isolada, muito fechada, mas também falar dela de uma forma muito aberta. Então, no início, meu trabalho é geralmente bem colado na partida musical. Em 2013, ainda que possa parecer isso muito distanciado do meu início, eu voltei a encontrar essa forma de trabalho colada, assim, bem junto da partida musical. Foi uma encomenda para a comemoração dos 300 anos da Ópera de Paris. Já era um desafio muito grande, porque éramos dois coreógrafos trabalhando juntos. Um jovem coreógrafo da Ópera de Paris e eu. E nós decidimos, juntos, trabalhar numa relação muito estreita com a partida musical. E eu deveria explicar para ele como eu tinha trabalhado dentro dessa relação tão próxima com a partida musical. Foi um primeiro meio de nós nos colocarmos juntos, os dois no mesmo trabalho. Eu vou mostrar para vocês um primeiro trecho dessa peça que se chamava Dors e Déjà, digamos, já imediatamente. Que era, para mim, uma forma de estar bem próxima da música. Então, há três danças que vão se seguir. Vamos ver três danças seguidas. Um tambourinho que vocês conhecem, todos devem conhecer. Um passe-pied. E uma grande chaconne. Grande chaconne. Então, eu vou tentar me colocar. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. A CIDADE NO BRASIL 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 Aplausos Aplausos Donc voilà, c'est vraiment, je pense que ça se voit, ça s'entend, vous comprenez comment on peut chorégraphier aussi en étant vraiment au plus près de la partition musicale. C'est vraiment une première façon de chorégraphier qui est tout à fait possible par rapport au travail de la musique baroque. On peut vraiment dire que les dix premières années de mon travail de chorégraphe, j'ai vraiment travaillé comme ça. Les questions sont arrivées en 2002 au moment de la création de Que ma joie demeure. En même temps, j'avais vraiment analysé la partition musicale à ma façon. Je ne suis pas musicologue, je ne suis pas musicienne. Donc, à ma façon à moi. Alors, par exemple, sur ce que l'on a travaillé hier au studio pendant mon cours. Vous voyez comment ici, là, il y a un premier thème sur les deux premières mesures. Vous voyez que ici, là, il y a un étudio sur le premier thème, les premiers compasses. Un deuxième qui vient sur les deux mesures suivantes. Un troisième qui ressemble au premier, un peu simétrique, notre histoire de la simétrie d'hier, qui apparaît sur les deux mesures d'après. Un troisième qui vient sur les deux mesures suivantes. Un autre thème sur les deux mesures suivantes. Et un thème ici, qui va revenir très, très souvent aussi, et qui est encore sur les mesures suivantes. Et un autre thème qui vient se ajouter ici, au final, qui va aussi être utilisé dans les deux compasses suivantes. On est donc chez Jean-Sébastien Bach. Et là, cette fois-ci, vraiment, sa décision est de prendre toujours des phrases qui ont la même durée. Donc, on peut, comme ça, développer tout le deuxième, le premier mouvement du deuxième concerto brande-bourgeois. Et voilà, on peut construire comme ça. Et j'ai construit comme ça. Donc, on peut construire la coreographie de cette manière. Je construis ainsi. Mais si je voulais vraiment donner toute l'énergie de la danse et la puissance de la danse dans Que ma joie demeure, il fallait que je trouve une autre solution. Mais si je voulais donner toute l'énergie, toute la force de la danse à la coreographie de Que ma joie demeure, je devrais trouver une autre solution. L'idée n'était pas qu'on illustre juste Bach, mais qu'on donne aussi une puissance de la danse avec cette musique. Mais aussi donner cette potence de la danse avec cette musique. Alors, la solution est venue pour moi, en cherchant, en cherchant, en cherchant, à un moment où je me suis dit qu'il faut que ce soit la danse qui accumule toute l'énergie et la musique qui vient se poser sur la danse, et pas le contraire. Donc, d'un seul coup, ça me donna aussi la possibilité de tenter un travail que je n'avais encore jamais essayé. C'était de construire la danse barroque en silence. Que l'on sonorise le sol. Que se sonorise le chão, le piso. Et que les pieds des danseurs deviennent la partition musicale aussi. Et que les passes, les pieds des danseurs, se deviennent aussi partie de la partition musicale. Si on faisait naître la danse en silence, si on faisait naître le son de la musique des pas dans le silence, on allait pouvoir, après, amener la musique de Bach. C'était un travail très périlleux avec les danseurs au démarrage. C'était un travail très péril, très arriscé, avec les danseurs, au début. Les danseurs avaient du mal à être ensemble en silence. Ça se travaille, vous le savez. Et on a vraiment, progressivement, construit des séquences en silence, dans lesquelles, après, la musique arrivait. Donc, nous avons construit ces séquences en silence, après lesquelles la musique finit. Pardon. La vidéo n'est pas bonne. Parce que j'ai décidé de vous montrer ce que est notre plan de travail à nous, les danseurs. Je voulais vous montrer quel est notre plan de travail. C'est-à-dire le plan large qui a été pris pendant un spectacle. Mais pour que vous puissiez voir l'écriture. Mais c'est pour que vous puissiez voir l'écriture. Nous sommes dans la première séquence, qui est en silence. Toutes les phrases ont la même durée. Nous sommes dans la première séquence, qui est totalement en silence. Toutes les phrases ont la même durée. La même durée qui est celle qui va être celle après de toutes les phrases qui vont être dans la partie du deuxième concerto brandembourgeois. Donc, dans le silence, il y a même des phrases chorégraphiques que l'on va retrouver après avec la musique. Donc, dans la séquence, nous avons les mêmes phrases chorégraphiques que après nous allons rencontrer avec la musique. ... 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 Bérangélia que prende a primeira mão. Entrez os outros danseiros. Mesmo se não são realmente sobre os outros, eu continuo. E a luz desastada. Tente a volta. De novo. Tente a volta. Tente. Tente a volta. Tente a volta. Amém. 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 Naissance de la deuxième phrase, danser. Amém. 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 É um barato ver, realmente, essa seriedade, esse esmero com o trabalho artístico, que é uma característica dos grandes. E a França é uma grande representante desse comportamento, dessa aproximação com a arte. Quando eu fui convidado Era para falar sobre as relações Entre a França e o Brasil As relações musicais Mais especificamente sobre a música barroca francesa E a música barroca brasileira Que a gente deveria imediatamente mudar o nome para a música colonial Porque não houve uma música barroca aqui no Brasil Se houve, ela foi toda perdida E logo eu pensei É um pouco complicado Essa comparação, esse diálogo Já começa com um desencontro histórico Eu acho que o mais importante De a gente estabelecer esse possível diálogo Antes de mais nada Fazer uma contextualização Porque eu acho que para haver diálogo Precisa de uma contextualização Precisa de um cenário propício para que o diálogo ocorra Então eu vou voltar rapidamente No tempo E falar um pouco sobre o estilo barroco Sobre esse período realmente Que foi a primeira vez na história da música Onde ocorreram vários estilos ao mesmo tempo Estilos regionais Isso foi uma característica desse movimento Que a gente pode mais ou menos datar do início do século XVII, de 1600 Nada é assim redondo Esse movimento barroco foi uma invenção italiana Isso já é uma coisa mais do que aceita Todos, inclusive, os termos musicais A maior parte são italianos Justamente por isso Todo esse boom, esse big bang Que ocorreu no início do século XVII Esse divórcio De séculos e séculos de contraponto renascentista De uma música extremamente fixa Estagnada e padronizada Ocorreu na Itália Por exemplo, a gente pode dar um bom exemplo De um grupo que chamava Camerata Em Florença Que é um grupo de intelectuais Que procurou E ali houve uma convicção De que, por exemplo, as tragédias gregas Eram todas musicadas Eram todas cantadas Então, esse foi o nascimento da ópera Então, é obviamente um equívoco De qualquer maneira Essa foi a revolução musical Que se estabeleceu no início do século XVII Criar uma música Que pudesse acompanhar Todas essas sutilezas Todas essas nuances De um bom texto teatral Porque o contraponto renascentista Não poderia fazer isso Estava mais próximo da matemática Do que da poesia Então, a música barroca Ela é uma música poética Ela é uma música eloquente Que imitava a oratória Então, a relação entre a retórica E a música Muito evidente nessa época E isso tudo aconteceu na Itália O recitativo A forma instrumental A sonata Os grandes virtuosos Isso é uma marca da Itália Portanto, todos os outros países As outras regiões da Europa Começaram a imitar Essa nova música Como era chamada Na França No século XVII Mais precisamente A segunda metade do século XVII Houve um projeto Ideológico Político Realmente De criar uma música nacional Não só a música A gente pode ver Isso em todos os aspectos E a dança É um desses aspectos De criar um gênero De arte Completo Que fosse 100% francês Então, houve aí Uma espécie de divisão O que antes era Completamente em estilo italiano Passou a ter uma característica Mais nacional Que a gente chamou De estilo francês Isso culminou com a ópera francesa Sobre a direção do grande nome Que é Jean-Baptiste Lully Que também era dançarino Que foi o grande Que fundiu As artes da dança E da música Então, a partir daí A gente pode falar Que tem uma espécie De dois pilares Nesse estilo barroco A música italiana E a música francesa Só que a música francesa A gente tem que sempre Deixar bem delineado Então, essa música francesa Na verdade Era a música de Versailles Era a música da corte Do Luís XIV Que criou Todo um código Não ele Mas todo esse círculo Criou um código de conduta Que envolvia Não só as artes Mas também a etiqueta A gastronomia Que rapidamente passou A ser imitado Por outras pequenas cortes Caipiras da Europa Um bom exemplo disso É a Alemanha Que era um conjunto De pequenos reinos Pequenas cortes Que imediatamente Quiseram imitar Esse modelo De grande corte Então, até hoje A gente tem esse Esse modelo De aristocracia De refinamento De sofisticação Que vem Da França Que vem Da corte de Versailles Então, essa música francesa E a dança francesa São epítomes Desse ideal Político Ideológico De colocar realmente A França Num pedestal Num lugar De superioridade Que deveria ser imitado Na Alemanha Na Alemanha Por exemplo As cortes Passaram a falar francês Entre eles E por aí vai Até mesmo No século XIX Na Rússia Eles falavam francês Isso começou Com o barroco Então, a gente vê Que pouco a pouco Essas regiões da Europa Passam a meio que misturar Um pouco Esses dois estilos Naturalmente Nada é tão assim Separado Excetuando A música francesa Que realmente Embarreirou Qualquer outro tipo De influência A música francesa É pura E francesa Até o momento Que ela deixou de existir Com a revolução francesa Muito curioso A guilhotina Não foi só para as cabeças Foi também para a música O estilo francês Foi sepultado E só foi ressuscitado Há poucas décadas Com esse movimento De música antiga Com instrumentos históricos Assim como a dança barroca Mas nos outros países As outras regiões da Europa É natural Que esses dois estilos Se fundissem Até na Alemanha Era muito comum Chamar Os gostos reunidos Que era um pouco Esse estilo de bar De Telemann De Händel Que misturava muito bem As duas escolas Aí a gente pensa Mas e aí E Portugal? E a Península Ibérica? Aí que vem A defasagem cultural Que ocorreu justamente No início do século XVII Onde na Itália Havia essa efervescência Enorme Todo esse triunfo Do humanismo Na Península Ibérica Ocorreu exatamente o contrário Por razões Político-religiosas Foi a contrarreforma Que impediu A invasão Dessa nova música Na Península Ibérica Então é curioso A gente vai estudar A história da música Na Península Ibérica Portugal e Espanha O repertório local Os compositores portugueses E espanhóis Só usam a técnica Do contraponto Renascentista Então essa defasagem cultural Que a gente vê Até hoje Por exemplo Aqui no Brasil Já existia nessa época Por causa desse rechaçamento Dessa novidade Dessa mundanidade Dessa aristocracia Dessa sofisticação mundana As cortes portuguesas Mantiveram essa música Eclesiástica Essa música secular Secular no sentido De muito antiga Então houve uma espécie De um movimento Meio assim Para simplificar Meio careta Então todas A gente pega Compositores espanhóis Do fim do século XVII Que compõem no estilo De compositores Como Joscandepré Do início do século XVI Isso tem uma explicação E quando houve Pouco a pouco Uma espécie de osmose Para algum tipo De estilo exterior Em Portugal A gente pode falar Mais precisamente Do caso de Portugal O estilo que conseguiu Penetrar Esse espírito Pietista Meio obscurantista Religioso A gente tem que lembrar Por exemplo As coisas de A dona Maria Louca Que tinha Vários oratórios Várias pequenas igrejas Dentro do palácio As pessoas ficavam Encapotadas Era um outro espírito Muito distante Disso aqui Do que a gente viu Desse brilho Desse triunfo Do homem No centro Do palco O rei sol E por aí vai Nas cortes portuguesas Nesse espírito Contra a reforma O que valia Era o retrocesso Era o conservadorismo Então Por razões Muito inexplicáveis O que conseguiu Entrar nessa Membrana Foi a música Do sul Da Itália A ópera Napolitana Foi muito célebre Era muito conhecida Na Europa inteira A Itália Teve vários Pedaços De música Tinha a música De Veneza Que é muito característica A música De Monteverdi A música De Gabrielli Dos Policoralismos Das igrejas Tinha a música De Roma A música Do Vaticano Que era bem Conservadora Que seguia bem Esse ideal De não inventa Muita coisa Porque senão Aqui a gente Não deixa fazer Que é um bom Representante disso É a música De Arcandolo Corelli E a música De ópera Paga Ópera pública Que é a ópera De Nápoles É realmente Uma pioneira Nesse sentido Não a única Mas um grande Representante Então esse estilo De ópera Napolitano Também tem um estilo Musical muito Particular Muito único Dos baixos Muito simples Predomínio Da melodia Cadências harmônicas Muito características Que se repetem Ad nauseum E compositores Que cunharam Esse estilo De uma forma Muito forte E definitiva Como Domenico Sarro Francesco Durante É claro Pergolesi Então essa música Napolitana Do gosto Napolitano Que na verdade É uma música Até pré-clássica Ela já antecipa Um pouco Esse ideal estético Que viria a acontecer Só mais tarde No norte da Europa Com o classicismo Da melodia Do bel canto Dos baixos Muito simples Esse estilo Foi o que conseguiu Invadir Essa membrana Religiosa Retrógrada Da Península Ibérica Então o que a gente Encontra de música Secular De música Profana Em Portugal A partir do século XVIII Obviamente É a música No estilo napolitano Copy and paste Esse copy and paste Veio para o Brasil também Mas de uma forma Ainda mais capenga Ainda mais precária Porque não só A distância E o tempo Fazer com que as coisas Perdessem um pouco O brilho O vício Nada era mais novidade A gente fez sempre Na história da música Sempre uma defasagem De até 50 anos No início do século XIX A gente já tinha O romantismo Já Perfumando a Europa inteira E no Brasil Ainda se fazia música Em estilo clássico Ainda Pelo menos 30 anos De decalagem De defasagem O que piorava Mais ainda É que esses Centros urbanos Brasileiros Também eram Coisas espontâneas Sem nenhum Melhor tipo de projeto Político E muito menos artístico Então o que acontecia De produção cultural Até uma pena Que eu não vi a palestra Da Rosana Gostaria de saber Mais sobre isso Mas do ponto de vista De material Do que a gente encontra Que veio até nós De partituras De música É realmente É uma música Do ponto de vista De técnica De composição Da ciência musical Uma música Mais tímida Uma música Mais pobre É claro Esses compositores Eram na maioria Libertos Eram músicos Livres Como é que se fala Filhos de Brancos Nobres Com escravos Eram os que iam fazer As profissões liberais De sapateiro De farmacêutico De tiradentes E de músico Só que esses músicos Por profissão Liberal Muitas vezes Aprendiam esse ofício Sozinhos Eram autodidatas Então é Eu acho até Uma coisa muito importante Quando a gente vai ouvir E executar a música Do Brasil Colônia É a gente deixar Essa contextualização Muito clara Porque É incrível O sujeito Do outro lado Do planeta Recebe Ou recebe Por acaso Chega Cai no colo Uma partitura Por exemplo Do Stabatmater De Pergolesi Que é um cânone Da música barroca E da música napolitana Foi imitado também Infinitamente Até mesmo por Bach Tem uma transcrição Do Pergolesi Por acaso Uma partitura dessa Chega lá Em ouro preto E esse músico Por nascimento Por talento Tem que Redescobrir As leis E as As regras Da ciência Da música Sozinho É possível É como a gente Decifrar Os hieróglifos Do Egipto Se você tem Um pequeno código De algumas Duas Três regras Você pode chegar Até Mas é um trabalho Extremamente árduo E é como reinventar A roda Que era exatamente O que esses mulatos Compositores Faziam Então se a gente Coloca coisa Desse contexto A gente pode falar Que são gênios Ou são grandes artistas Que apesar da precariedade Do entorno Da entourage Do meio Do habitat Conseguiram produzir Muita coisa É claro Que não havia Na minha opinião Nunca uma ambição Artística Estética Uma posição Artística Em relação A produção Como no caso A gente vê Aqui na ópera francesa Ou no início Do barroco Do projeto artístico E por aí vai A música No caso Estava ligada A uma função É um ofício Então todas as missas Tinham que ter A sua música Então tinham que ter O seu compositor E esse compositor Tinha que compor Alguma coisa E essa música Tinha que ser tocada Então Há uma grande diferença Daquilo a gente Querer buscar Uma genialidade Que não existe Numa música Que a gente tem Um certo carinho Por ser nosso patrimônio Então eu acho Que é cruel Eu volto de novo Ao início Do paradoxo Da nossa conversa Da discrepância Entre uma coisa Que está Inserida Dentro de um contexto E uma bagagem Histórica Enorme É uma consequência De séculos Uma acumulação De contribuições Não precisamos nem falar Da literatura Da pintura Da pintura Da arquitetura Comparar isso Com essa sociedade Frágil Amparada Em pequenas Estacas Que apesar disso Conseguiu ir para frente E produzir coisas Se não tivesse a dança A música A música A música A pintura Tudo Estuda isso Na escola É claro Que o Brasil Mudou radicalmente Quando houve Essa transferência Da corte Para o Brasil A gente tem que ter em mente Que essa corte Estava ainda Um pouco No quintal Da Europa Ela se espelhava Ela se espelhava De uma forma Muito modesta Nessa apoteose Que foi a cultura francesa A cultura aristocrática Então quando a gente Vai estudar Música Arte De uma forma Geral A gente se concentra Obviamente Nos ápices Nos grandes Centros E aí a gente tem Claro Paris E a França Como realmente O aglutinador Maior Dessa força Da cultura Europeia E outros centros Sofrem um pouco Como planetas Orbitando Com mais lentidão E com menos luz Em torno desse sol Que seria Essa Essa cultura francesa Então no caso de Portugal Foi isso que aconteceu Um pequeno planeta Girando Aos trancos E barrancos E o Brasil Por consequência Você vê que A nossa história Realmente é feita De tropeços E de infortúnios Históricos Sofreu ainda mais Por ter ainda Um acesso Ainda menor A uma metrópole Que a gente Costumava chamar Na época De Lisboa De metrópole Que estava muito aquém Do que estava acontecendo Nas grandes metrópoles Europeias Então Eu acho que o deleite A degustação musical Ela sempre vale Se a gente coloca Ela na contextualização Certa Cada coisa No seu lugar Pode ter o seu O seu sabor Desde que seja Bem apresentado Com o prato certo E no momento certo Senão os equívocos Eles se acumulam E o tropeço É sem fim Então Um jantar A la francese É uma coisa E uma antífona Que é uma peça Padrão Religiosa Na liturgia católica Uma antífona Feita por um compositor Mulato Liberto Autodidata No fim do mundo Com músicos também Que aprendiam Como a tocar Se a gente contextualiza isso Esse sabor Se realça E o prazer O deleite Surge exatamente Dessa contextualização Mas eu trouxe Duas gravações Duas peças Uma de uma peça De um compositor Que é o nosso maior Compositor colonial Emerico Lobo de Mesquita Justamente uma antífona Uma peça Pequeno moteto Sacro E uma área De uma ópera De Rameau Que dispensa Apresentações Que é Esse compositor Que é o Canto do cisne Desse estilo barroco É o último Grande compositor Desse estilo francês Encapsulado Que depois ia ser Sepultado Essas duas peças Estão distantes Cronologicamente Muito pouco Coisa de 20 anos Mais ou menos Mas os mundos E os estilos São realmente Opostos Então é impossível Que a gente Misture os dois No mesmo prato Sem que um Saia perdendo Mas se a gente Coloca Depois de Talvez Uma exposição Mais clara Dos dois mundos Como eles são O sabor A degustação Pode ter Talvez O mesmo valor O mesmo prazer Né? Música 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 É uma imagem pictórica de Tiradentes, ouro preto, goiabada, queijo Minas. Para mim, do ponto de vista de degustação musical, imediatamente eu me remeto a esse tipo de circunstância, esse tipo de atitude artística. Da simplicidade, da precariedade feliz, desse tipo de vida que acontecia nessa época. E o espanto de mim, o espanto de que o compositor aprendeu a fazer isso sozinho. Para vocês terem uma ideia, uma coisa que agora é uma espécie de cânone na musicologia atual aqui no Brasil, é de não corrigir os erros desses compositores. Porque se a gente começa a corrigir, a gente não para mais. Certos erros, por exemplo, são erros meio assim, fazem parte de uma espécie de informação oculta da ciência musical. Ou seja, não são tão evidentes quando a gente vai tentar juntar, copiar lá a música e como é que faz? Dó, mi, sol. Uma coisa que a gente só aprende quando a gente tem um professor são as quintas e oitavas paralelas. É uma coisa que é um terror quando a gente vai estudar composição. Que é realmente uma coisa que a gente tem que evitar. E não tem tanto efeito imediato. Com o tempo a gente consegue se refinar e exigir que isso realmente não aconteça. Porque faz um pouco de diferença, ou muita. Mas isso não está em... O compositor, quando entrega a partitura, ele não mostra. Olha aqui. E o que a gente mais encontra nessas partituras são quintas e oitavas paralelas. É o compositor autodidata que tinha total desconhecimento que isso era proibido. Porque quando a gente não sabe como uma coisa está errada, a gente faz. Até a hora que um código de conduta fala que aquilo não pode. Então a grande diferença dessa música brasileira dessa época é esse cheio de... Desculpa, eu não sabia. E a oposição maior com essa música europeia é que tudo não pode porque já foi feito. Olha bem. Tem uma bagagem cultural aqui que você tem que respeitar. Toda uma espécie de ética musical que estava presente desde uma pequena dança, como puderam ver com a Beatriz. Ou de grandes peças, de larga escala. Quer dizer, era o esmero com o detalhe, com a regra, com a precisão. E até mesmo em outros planos esotéricos, como a música de Bach, que fazia constantes alusões místicas, através dos números, através das palavras, através das figuras musicais. Então são vários planos de sofisticação que estão completamente ausentes na música brasileira dessa época. Eu vou colocar então aqui essa área de uma ópera de Ramon. É uma área em estilo italiano. Já mostra que mesmo na França, esse estilo italiano já também invadiu. Mas ainda assim tem muitas características francesas. Do ritmo, da declamação, do texto. Mas a forma é italiana. Pode anotar mais. Música Amém. Amém. A gente tem de um lado essa música pietista, essa música extremamente funcional, unicamente para servir o propósito do ofício religioso, e esse outro lado uma música mundana, que até mesmo a música religiosa na França era totalmente pintada de mundanidade, ela era música secular com textos religiosos, para ilustrar justamente esse projeto de aristocracia, de sociedade sofisticada, que se viu de base para todas as outras que seguiram a Europa, até mesmo a de Portugal, com atraso e com dificuldade. É esse o diálogo que eu pretendia mostrar, uma espécie de diálogo meio assim, um falando em francês e outro falando em português, mas é assim que a música, no caso da música barroca, aconteceu entre o Brasil e a França. Obrigado. 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 Obrigado.